Os elementos da natureza habitam em nós, da terra somos partículas, do fogo, calor, paixão, do ar somos beleza, envio e cruz, e da água a imensidão. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é o que é? O que é? O que é 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 o que é? O que é? O que é o que é? 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 O que é?